é pior recomendação das melhores recomendações do aplicativo que bicha gata parece eu é o melhor vídeo já participei da minha vida graças a deus nota mil oi oi pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais um vídeo aqui da mansão e hoje é o desafio do carro e eu não vim sozinha né eu trouxe esses dois trouxe graças a todos os meus dois amigos e a gente vai fazer aqui o desafio então a produção separou o que alimentos né comidas comidas a produção melhor recomendação né das melhores recomendações dos aplicativos aplicativos mas antes do vídeo começar deixa aquele like se inscreve no canal ativa as notificações e é isso bora para o vídeo traz aí o primeiro lanche isso daqui já dá para saber qual que é o mas você está estereotipando muito é acho que não acho que é esse aqui tá embalagem você nem viu ele vamos tirar ele da embalagem eu acho justo calma até que é não eu achei rústico gente isso aqui é esse daqui deixa eu ver deixa me ver calma aí calma aí ó olha isso meu Deus mano vem doritos no negócio olha isso vamos começar por esse aqui vamos começar por esse aqui aqui ó tá a gente pesadinha de uma vaca não que bom que faz com o que gente pelo amor deus só pega aqui e faz assim é meu Deus do céu Juliana olha só que dali e ai que dia nisso nossa tá muito salgado ela tem que tem frango aqui frango sim gente já começamos com esse pão aqui que foi comprado semana passada o pão tá murcho olha o alface eu vou tirar aqui para vocês gente parece uma peça de roupa o que o ovo meu Deus olha a cor desse ovo olha a cor do ovo a galinha que botou esse ovo nunca mais tá vivo bacon esse bacon tá salgado olha isso esse bacon tá salgado come aí você vai baixar teu colesterol pelas coisas que nós estamos vendo aí dentro até tá gostoso tá gostoso muito bom gente aquele que tá com bastante fome se você não quer ligar a gente vai cortar 7 minutos se você comer um hambúrguer você pode comer um peito de frango do nada olha aqui um peito de frango assim ó sabe aqueles que você come no almoço olha esse daqui é o primeiro que a gente comeu eu cheguei à conclusão que eu vou dar uma nota 7 5 5 eu daria mais eu também daria mais 2 hambúrguer peito de frango olha enorme o pão tá murcho o alface tá só misericórdia eu tiro como alface como resto eu fico muito satisfeito não mas essa é a minha opinião respeitem eu vou dar uma nota 8 é eu não tô nem lá nem cá eu achei sei lá os ingredientes meio murcho mas o gosto é maravilhoso então vou dar uma nota 7 agora vamos para esse aqui olha como o bicho é bonito galera mas antes ó se inscreve no canal e se você já é um inscrito e tudo mais vem fazer parte do seja membro para ser membro aqui do canal da mansão né meu filho sabe por quê porque lá você tem vídeo exclusivo participação das lives você tem o seu nome citado aqui pelo pessoal do canal só coisa boa só coisa maravilhosa eu sou a primeira né porque eu sou a rainha a rainha do canal da nossa e aí você foi mais sabe amigos só nota nossa nota importa né porque nós dois e ela só uma três dois um que deixa eu provar nossa eu esperei tanto por esse momento esse é o melhor vídeo que eu já participei da minha vida meu deus muito bom olha perfeito olha isso aqui gente olha as carnes a produção tudo babam é gente mas vamos as notas o ponto a sensacional bom gente muito gostoso e aqui tem tacos gente em cima maravilhoso a carne tá o ponto tem bacon nossa queijinho aqui o sensacional nota da juaraújo para esse aqui é 9.8 acho que um 5 o ponto a gostoso mas tipo a carne tá meio bom calma aí a gente experimentou o molho ele pode nem pontos pelo molho cadê o molho tá vou ter que comer de novo nem queria né então meu deus que delícia a nota já aumentou um ponto bem bem televisão vai e que isso até com essa desculpa que o meu lanche de novo foi muito boa do molho cara vitão limpa a boca chegou a hora que eu tô ansiosa que é para saber o valor né dos lanches e a produção vai dar uma chuta vamos chutar esse aqui eu acho que foi uns 15 conto não pô isso tem cara de uns 20 conto na gente 10 conto 10 15 20 foi quanto 10 conto é um poderoso 30 reais olha o peso disso aqui tem dois quilos como se custou três reais e esse daqui eu acho que foi uns 35 acho que não uns 40 45 não não no máximo 30 reais produção quanto que foi esse lanche 65 o que a gente vai comer tudo agora ele vem com combo com batata e refri ou é só o hambúrguer mas aí o prato também você me prefiro 5 deus prefiro 5 deus eu não daria 65 no lanche desse não me desculpe eu amor de deus bora pro próximo meu cabelo nossa corte ele não cortar sua mão próximo e a produção aqui é rápida ó essa pizza é pizza de que não sei vamos ver agora nossa é muita bonita eu acho que eles olhando assim parece salmão sei lá nossa senhora nossa senhora olha a borda dessa nossa o sabor a gente pode saber produção comendo comendo para saber então deus sinceramente não gostei muito é olha a borda então 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 a borda a borda não gostei muito então vocês trouxeram de a peri ganhou conto pela borda deixa eu morder essa borda cara que ela acabou de ver a foto pela borda ó a nota agora essa daqui eu vou dar nota 10 o que nunca 6 6 6 6 com essa borda sensacional só a borda que tem a borda lateral é tudo meu filho achei mais bonita do que gostei bonita ganhou ponto também é tá vamos para a próxima vou até guardar que essa que eu vou comer mais tarde vixe maria eita assim para começar não gosto de cebola então olha aqui o tanto de cebola pode não 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 obrigado deixa eu cair a azeitona vai nossa senhora chega dá uma agonia deixa eu comer um pedaço de gosto de comida de escola assim meu Deus sim gosto de comida escola eu nem sei qual o sabor dessa pizza tem ovo tem cebola só tem cebola vamos ver o que tem na outra gente a gente tá pensando no que tem na outra de beleza essa daqui ganha na cara tipo meu Deus ela tem esse queijo tem a borda cheia de queijo também tem um negócio aqui que eu não sei o que é tomatinho como que é isso daqui não sei gente que é plástico é plástico ou salmão gente tá bom a produção falou pra gente que é presunto de parma nem sabia que isso existia deve ser muito caro tá vamos experimentar esse presunto de parma agora eu entendi porque essa pizza é ruim nossa gente presunto de parma não é tão gostoso não não gosto de presunto de parma só tem nome essa aqui continua 10 mesmo com o negócio aí de parma não tá ganhando pela beleza é minha opinião e essa daqui eu vou dar nota 1 pra essa rapariga eu achei uma nota 4 porque sei lá é tem um gosto ácido ai gente 20 reais ok não 20 reais uma pizza 20 reais não custa mais nada nessa vida hoje em dia não em 40 40 40 eu dou 30 você 20 eu 30 ele 40 20 30 40 e produção qual é o real valor dessa pizza 35 ah ficou no meio do vitão falei 40 cheguei pertíssimo vocês comprariam essa pizza né não e agora essa daqui eu acho que foi uns 60 conto essa pizza causa da bola jamais ela é 90 reais que eu já comi pizza de 120 reais deve ser 120 reais olha isso parece um quadro 60 90 e 120 ela foi 110 reais eu chutei 90 com dó no coração olha aqui gente eu não nem gostei do sabor mas eu tenho que comer né nem família gigantesca broti é só uma pizza só com esse pedacinho de carne assim por cima é gostosa mas nesse valor não tá servindo e para fechar doce que a produção separou que é a sobremesa pode trazer olha nossa cada um pega o seu pega o seu pega o seu esse vídeo tá bom demais olha isso aqui que delícia produção que bicha gata parece eu agora eu vi que valeu a pena essa gente parece você Juliana olha pra ela olha pra mim vou tirar um pedacinho daqui eita e vou passar aqui no chocolate olha ela tem todo um marketing e ai Ju dá até um minuto de silêncio para apreciar essa obra de arte olha eu tenho amendoim acho que eu não achei tão bom assim nota mil eu amo doce nota mil Juliana nota mil da onde você tirou esse milho acho que ela gosta muito de doce porque dentro dela tem recheio ela tá bem gostosa ela tem amendoim tem esses negocinho de chocolate e a massa dela aqui ó tá desmanchando então a bicha é toda boa nota um e meio que nota dois só porque é bonito é tipo gente eu amei nota mil muito gostoso vocês compraram a torta inteira compraram então pode deixar levar tudo pra casa dela pode me dar que eu levo pode mandar pra Juliana nota mil tá vamos pra próxima opa ave maria olha isso aqui só o do boragodô quem fez isso aqui não vamos julgar só tá quebrado um pouquinho é eu achei bem pois eu julgo é de banana eu odeio banana eu odeio mesmo? sim não gosto então deixa que eu come primeiro que eu gosto é não gosto de banana pessoal minha nota já foi opuscada porque disso tu não vai gostar Vittão eu não gostei hummm gostou ou não gostou Vittão? meu deus muito bom ué o chantilly daqui de cima o que? não não presta atenção a bicha tá se desmanchando olha isso aqui o chantilly tá com gosto de ovo eca gosto de ovo gente não isso daqui tá muito bom cara meu deus eu não sabia que banana poderia ser tão bom nunca na minha vida é não gente eu estou zuando é possível estou zuando tá com gosto não me dê não eu não quero não tá gosto de ovo isso aqui muito bom essa menina não sabe o que é gosto você tem a língua queimada hummm e agora eu quero saber o preço dessa aqui qual o preço dessa? vamos chutar a torta completa da acho que uns 50 reais a torta completa? 34 34 eu acho que a torta completa dessa daí deve ter sido uns 90 reais 40 reais 40? 40 reais a torta inteira nossa eu compraria agora nossa 40 reais já é caro com essa torta é eu acho que 20 reais a torta dessa por que nunca? se a outra foi 40 essa daqui é 60 20 reais essa é 60 80 reais o que? o que? o que? o que sacana? 80 reais vocês compraram a torta completa? pois pode me dar a torta completa pois eu e o Vitão vamos comer vamos comer a torta completa vamos comer a torta completa vamos comer a torta completa de ouro de banana gente 80 reais Vitão que ótimo então galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar aquele like se inscrever no canal se você não é inscrito ativar o sininho ativar o sininho tá bom? e se você já é inscrito e tudo mais seja membro um super beijo e até o próximo vídeo tchau agora me passa o que você tá bebendo minha água Vitão não sua barba eita eita tipo a pior recomendação das melhores recomendações dos aplicativos caro vestes baratos que bicha gata parece eu eita esse é o melhor vídeo que eu já participei da minha vida graças a Deus nota 1000